Gente, vamos preparar o misto quente do PG? Primeiro, eu vou colocar um pouquinho de manteiga. Essa manteiga aqui, eu vou usar simplesmente para poder selar o nosso pão. Um pão. O outro pão. Enquanto isso, vamos preparar o presunto e a mussarela. Um lado do pão já selado. Agora a gente entra com o nosso segundo pão. E para deixar o nosso misto quente mais gostoso, vamos colocar um pouquinho. Um pouquinho não, uma generosidade boa de maionese. Só para dar aquele gostinho. Vamos entrar com o presunto e a mussarela. Uma fatia de presunto. Uma de mussarela. Ah, vai mais uma, vai. E a segunda. E a segunda também de presunto. Sela bem os dois lados do presunto. Nessa hora a gente desliga o fogo. Coloca no nosso pão. Você acha que acabou? Não acabou não. Agora vem o pulo do gato. A nossa frigideira, por causa do presunto e a mussarela, ela soltou aquele caldinho. Então, para deixar o nosso misto quente mais saboroso, bora limpar a frigideira com o próprio pão. Detalhe, com a frigideira já desligada. Um lado. Agora a gente vira ele. E o outro lado. Será que tem pulmão? E aqui está o nosso misto quente. Só para deixar você com água na boca. Meu. E com um cafezinho. Delícia. E aí E aí E aí